Música O dia 11 de fevereiro é dedicado a Nossa Senhora de Lourdes na Igreja Católica conhecida como Padroeira dos Enfermos a devoção a Nossa Senhora de Lourdes está espalhada pelo mundo afora na região diversas comunidades e paróquias tem como Padroeira Nossa Senhora de Lourdes em Caxias do Sul na área central no bairro de Lourdes a paróquia Nossa Senhora de Lourdes terá uma programação especial com missas e procissão motorizada nesta quinta-feira o paroco padre Eleandro Teles nos fala sobre a devoção a Nossa Senhora de Lourdes Sem dúvida ainda mais nesse contexto que estamos vivendo da pandemia celebramos com mais fé esta intenção, esta festa de Nossa Padroeira Nossa Senhora de Lourdes que é a Padroeira dos Enfermos o dia 11 de fevereiro é o dia mundial dos enfermos pela devoção a Nossa Senhora de Lourdes então este ano com a intenção especialmente pela saúde nesse contexto de pandemia que vivemos aqui na paróquia nós tivemos uma intensa programação da festa deste ano começando com a novena desde o dia 2 de fevereiro a festa da apresentação do Senhor dia de Nossa Senhora da Luz dos Navegantes iniciamos a novena Pois é, sempre que se fala em saúde, em doença se lembra muito de Nossa Senhora de Lourdes as conhecidas grutas também no caso aqui da paróquia de Lourdes em Caxias do Lado também tem a gruta com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes é Nossa Senhora que vem também trazer um alento à vida das pessoas e acima de tudo colocar muita esperança porque a esperança ela nos move, né? Com certeza a nossa gruta de Lourdes, a igreja mas especialmente a gruta também ao lado da igreja é muito frequentada sempre, sempre, qualquer hora do dia nós temos pessoas, devotos que vêm à gruta para rezar para acender a sua vela para fazer a sua intenção especialmente nesse tempo que nós precisamos renovar a esperança mas não qualquer esperança aquela esperança fundamental da nossa vida aquela esperança que vem da nossa fé no Filho de Maria, em Jesus Cristo quando Nossa Senhora aparece na gruta de Lourdes na França ela vem para trazer essa mensagem de esperança e a mensagem de esperança é sempre apontar para Jesus essa é a grande mensagem que Nossa Senhora traz à humanidade em todas as suas aparições seja em Lourdes ou em tantos outros locais onde Nossa Senhora se manifestou ela traz essa esperança e o nome da nossa esperança é Jesus Nossa Senhora sempre aponta para Jesus ela sempre vem nos trazer Jesus nos oferecer a palavra de Jesus que é a nossa maior e grande esperança a mensagem também de Maria continua sendo uma mensagem de cuidado a vida nesse período também de pandemia cuidar da vida é cuidar do que nós temos e mais importante? sem dúvida nenhuma aliás, a devoção à Nossa Senhora de Lourdes está totalmente ligada à saúde ao cuidado com a vida na dimensão da saúde do corpo evidente, a saúde integral corpo, espírito, alma a saúde da pessoa a saúde integral basta recordarmos que Nossa Senhora em Lourdes deixou na gruta este grande sinal e instrumento da cura de Deus de tantos milagres e graças que é a água a água que brotou na gruta de Lourdes através das mãos de Santa Bernadette Subiru a menina de 14 anos que foi a vidente das 18 aparições de Nossa Senhora na gruta e numa das aparições então fez surgir a fonte de água que desde então é um instrumento da cura de Deus da saúde para milhares e milhares de doentes que acorrem ao Santuário de Lourdes na França mas também acorrem a todas as grutas e igrejas e santuários de Lourdes espalhados pelo mundo inteiro e também aqui na nossa paróquia então essa mensagem de cuidado com a vida de saúde e saúde em latim significa também salvação salus salus populus romano por exemplo a Nossa Senhora é um título antiquíssimo de Nossa Senhora a saúde do povo romano por exemplo é uma devoção especialmente na igreja de Roma Nossa Senhora ela é sinal de saúde de salvação dessa saúde integral que vem da nossa fé em Jesus Cristo para o corpo e para a alma na região da Diocese de Caxias do Sul diversas grutas são dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes em Caxias do Sul ao lado da paróquia de Lourdes no bairro de Lourdes também há uma gruta dedicada a Nossa Senhora TV Serra Comunidade repórter Leandro Adamate Música 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 Música